Música Bancada Kuntur, o primeiro-ministro Atu Esonera, Presidente, Conselho e Administração, Autoridade Portuário Timor-Leste, a Portil. Liu-se intervenção e a plenária semana, né? Deputada bancada Kuntur, Olinda Guterres, Suzeira, primeiro-ministro Tauru Matanruac, no vice-ministra Armanda Berta, Ministro de Transporte e Comunicação, Zé Agostinho da Silva, Atu Esonera, Presidente, Conselho e Administração, Autoridade Portuário Timor-Leste, a Portil. Também desconfia e me desconhecido a cobrança ilegal para o passageiro Uekusi e a Roberli Ramelaun. Parte fraternidade, o primeiro-ministro Tauru Matanruac, Conselho e Administração, Autoridade Portuário Timor-Leste, o primeiro-ministro Tauru Matanruac, O primeiro-ministro Tauru Matanruac, atual vice-primeira-ministra, Namos ministro de Transporte e Comunicação, Urgente, Urgente, O primeiro-ministro Tauru Matanruac, Serviço Presidente do Portil. O primeiro-ministro Tauru Matanruac, O primeiro-ministro Tauru Matanruac, Agora, atual presidente da Portil. A questão é, Presidente do Conselho de Administração e Autoridade Portuário Timor-Leste K. Portil, Lamartinho de Oliveira Rateten, pronto resigna-se para ir a Iafacto com a cobrança ilegal para fazer o Ecusi e a Rua Berlim-Ramelau. Não, 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 não. Então, o que é o que é o que é o que é? Antes, o Banco da Fraterina lamenta o acto de cobrança ilegal, no uso aportil atojaré irregularidades IRNB comete o UCM irresponsabilidade e erró Berlín-Ramelau. Juliana Pereira, Jaime dos Santos, Siemen.